Ah, olha quem que tá ali, aquele tal de Flynn, hum, ainda bem que ele tá bem longe Vamos passear no condomínio inteiro, olá meu novo amigo Flynn Ah, novo amigo? Como assim Loppers, novo amigo? Loppers! Rafael, onde você tava? Eu estava bem ali, você passou por mim e nem me viu Nossa, eu nem prestei atenção, é porque eu estava passeando com o Dólar E você viu quem que tá ali? Vem por aqui, vem por aqui, vamos conversar aqui embaixo da árvore Você viu quem que tá ali na frente da nossa casa? É o meu novo amigo Flynn Ele é seu amigo? Como assim? Eu pensei que eu era seu amigo Você também, mas ele me deu refrigerante E eu nunca te dei refrigerante? Hum, eu acho que uma vez, mas é porque também ele é novo aqui no condomínio, entendeu? Ah, tá, entendi E o que que você está fazendo? Eu estava passeando, na verdade, saindo pra passear com o Dólar Nossa, o Dólar é muito bonito, né? Nós encontramos ele abandonado, já faz algumas aventuras Já faz algumas aventuras e ele está muito legal agora Sabia que eu consigo dar comandos para ele? Nossa, que legal! E ele tá muito bonito também Olha o pelo dele, como tá bonito Vem, Dólar! Não, 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 não faz isso não Senta, Dólar! Eu sou o dono dele, sabia? Você ensinou ele a sentar? Eu ensinei também a ele me seguir Olha que legal! O Dólar está aprendendo muitas coisas aqui O nosso cachorrinho está aprendendo de tudo Isso mesmo! Mas você já pensou aonde que vai dar essa voltinha com ele? Então, voltinha não, porque o nosso condomínio é grande Mas eu vou dar uma volta aqui no condomínio inteiro Aham! Então vai lá, porque quando anoitecer Eu quero testar a sua coragem, Lopers Minha coragem? É, eu quero ver se você é corajoso mesmo Eu sou o mais corajoso de todo mundo Aham! Mais corajoso do que eu? Impossível! Aham! Já que você quer testar a minha coragem Eu também quero testar a sua Aham! Lá vem! Qual que é o desafio, Lopers? Eu quero saber Te desafio É a participar da barraca do beijo agora A participar da barraca do beijo Mas ela está vazia Não tem ninguém aqui, olha lá Não está vazia, não Está sim Então, qual que é o desafio? Não tem ninguém Aham! Não está vazia, não Eu te desafio a beijar a mandinha agora Lopers, eu acabei de olhar Não tem ninguém aqui E mesmo se tivesse Eu nunca ia fazer isso Você sabe Ela é apenas a minha amiga Você não tem coragem Eu de você olharia para... É claro que eu tenho coragem, Lopers Você vai ver Se a mandinha estivesse aqui O que eu ia fazer? Ah, o que você iria fazer? Qual que é o desafio? É dar um beijo nela? É beijar a mandinha na barraca do beijo Ah, se ela estivesse aqui Eu iria fazer isso Mas ela não está É porque você é muito corajoso, né? Eu sou muito corajoso Mas ainda bem que ela não está aqui, né? Não, 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 não Sai, sai Vambora Vambora, Lopers Sai daqui Credo, credo Ai, corre Corre A mandinha viu você E você não teve coragem Você é muito medroso Não, 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 não Eu não sou medroso Eu não sou medroso É muito medroso sim Fugiu na hora que viu a mandinha Não, não Eu não fiz isso É porque eu fiquei nervoso Então, agora que já Que você acabou fugindo, né? Eu vou continuar Eu não fugi, Lopers Lógico que fugiu Vem, dólar, dólar Até você viu, né? Ele fugiu sim Eu passei no desafio Que desafio? Que você passou longe do desafio? Aham E pra onde você está levando esse cachorrinho? Eu estou dando a volta no lago Hum, eu tenho um desafio Você ficou sabendo da lenda do lago? Como assim? Que lenda? O prefeito acabou de divulgar no jornal Um super desafio E se você passar ele Você é muito corajoso Hum, eu não estou entendendo nada Eu nem vi isso Eu nem vi o jornal hoje Ah, você então está bem desatualizado, Lopers Olha o banco Você tem diamantes lá? Hum, eu tenho um pouquinho Eu tenho um montão de diamantes para guardar lá Mas infelizmente o meu banco está cheio, Lopers Eu já estou muito rico Você precisa mandar uma carta para a prefeitura aumentar o banco Isso mesmo Olha a casa do Vitinho, que legal A casa do Vitinho, mas me espera Me conta mais sobre essa história do lago Não, é só um desafio que você vai cumprir à noite Hum, eu vou ter que cumprir Vai, senão você não é corajoso Então só eu mesmo, porque você correu lá do desafio Então você não vai poder Olha quem está aqui O Hellosíssimo George Hellosíssimo George Esse daqui é o nosso novo amigo e o Dólar também Então temos o Hellosíssimo e o Dólar O Hellosíssimo é o nosso porquinho E o Dólar é o nosso cachorrinho Isso E o Hellosíssimo gosta de ficar andando pelo condomínio, né? Lopers, Lopers, já está escurecendo Vamos para casa, rápido Vem, 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 precisamos correr Corre, Dólar Vamos agora fazer uma corrida Já estou quase chegando Quase chegando Quase chegando Eu acho que eu cheguei primeiro Aí o Dólar ganhamos Não, eu cheguei primeiro, Lopers Eu cheguei muito na sua frente, você viu? Ah, eu acho que não, hein O que? Olha quem está na barraca do beijo O Flynn está na barraca do beijo com a Amandinha? Não acredito Sai daí, sai daí Você vai perder sua chance Não, Amandinha Oi, eu estou aqui Não, não, não Ele chegou primeiro, Lopers Já era Você vai ter que entrar na fila Vai ficar em segundo Não, 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 não Lopers, o que podemos fazer para tirar o Flynn dali? Precisamos de uma ideia Espera Eu acho que é mais fácil tirar a Amandinha da barraca do beijo E como vamos fazer isso? Hum, deixa eu pensar Alguma coisa na casa dela Se a gente falar que destruiu a castela, eu não sei Já sei A casa dela está pegando fogo E o Bonnie está lá dentro Que é o ursinho dela Na hora ela vai querer ir embora Então vai lá avisar ela E aí não vai acontecer nada ali entre eles Vamos, vamos, rápido Amandinha, Amandinha A sua casa está pegando fogo E o Bonnie está lá dentro Lopers, Lopers Eu avisei ela Eu acho que agora ela vai sair correndo E agora, e agora? Ela já saiu Ainda bem É Flynn, não foi dessa vez Vamos para casa agora, Lopers Eu acho que a Amandinha gosta muito de você Porque você disse isso Ela já foi correndo? É, não Mas é porque a casa dela estava pegando fogo de brincadeira, né? É só para ela sair dali É porque vocês são namoradinhos Não, para com isso, Lopers Apenas amigos Mas então está de noite Chegou a hora do desafio? Chegou a hora do desafio E você nem imagina O que é esse desafio? Me conta agora Você sabe o lago? Conhece o lago? O lago aqui, na frente da nossa casa Isso, e ele é bem extenso e largo, né? É bem grande, bem longo Isso mesmo Eu desafio você a mergulhar daqui até o banco lá na frente Até lá na frente? Isso mesmo Você vai ter que nadar muito Muitas horas Para poder chegar lá Eu não sei se eu vou conseguir nadar esse tanto Mas se você conseguir, você é corajoso Ah, então eu posso usar pelo menos minhas botas de natação? Não, não pode usar nada Lógico que pode, senão não dá para nadar Ah, é verdade, os seus pés de pato É, os pés de pato Pronto Não, tá Mas olha só Você, eu sei que você é muito espertinho Você não pode ir por cima Ou ir voando Ou ir pelos lados Ou ir apenas nos blocos Você tem que mergulhar tudo Tem que ser na água, né? Andando na água É, nadando na água Tem que ser na água Você tem que passar pela água Hum, então eu não posso vir pelo lado aqui, ó Não, nem pelo lado e nem voando Tem que ser por cima da água Ah, mas como? Isso vai ser impossível É claro que vai ser E é por isso que você não é corajoso, Loperson Espera 3, 2, 1 E... E lá vamos nós O que? Eu vou até de costa Como assim? Esse era o desafio? Você congelou a água Não, eu não estou acreditando no que eu estou vendo Isso não vale, Lopers Você congelou a água Estou chegando Lopers, Lopers Eu vou até de costa Lopers, Lopers Que desafio fácil Eu vou concluir de costa De tão fácil que está Esse desafio 3, 2, 1, acabou Eu não acredito que você Teve coragem de fazer isso O que eu vou ganhar agora? Ah, você é muito corajoso Eu passei no teste Da coragem Passou no teste, e você também é muito inteligente Ah, isso eu sei Ah, não sabe não Agora você ficou sabendo Então eu passei no teste da coragem Eu vou voltar pra casa Correndo agora Já que eu congelei o lago inteiro Ai, não funcionou dessa vez Lopers, cuidado Eu quero uma bota dessas Como que eu faço? Hum, deixa eu ver Aqui, você pode usar Essa minha bota secundária Sério? Você tem até uma bota secundária Eu vou colocá-la Olha que legal É só andar por cima da água? É só andar na água Então tá Eu vou andar na água aqui Deixa eu pegar uma parte Que tem bastante água Pronto Lopers Ih, gente Tirei O que aconteceu? Tchau Lopers, eu não consigo sair daqui Não, você tá congelando tudo Lopers Lopers Lopers